Ai, obrigada pelo presente, não estava nada à espera. Ai, não é para mim, chato. O vencedor é... Tiras-te do tacho. Achas, com as luvas, será que consigo? Vamos a isto. Dizemos os dois. Ricardo não espera. Obrigado. Obrigadíssimo, eu vou ser rápido, porque é tarde. Eu queria... Há tanta gente a quem eu tenho que agradecer, mas lá está, é tarde. São as pessoas do costume, eu agradeço todos os anos. Na Folha de São Paulo, no Expresso, muito obrigado. Nos meus amigos do programa com os nomes, estamos legalmente impedidos de dizer. Os meus amigos do Istegos, há com quem trabalha. Do podcast, Coisa que não edificam, agora tenho um podcast. E tenho camaradas de trabalho num podcast. Muito obrigado, obrigado à organização, porque me sentou ao lado da Joana Marques e assim já. Fui ouvindo o extremamente desagradável da manhã. Obrigado por tudo. Eu, no espaço de 15 dias, aconteceram duas coisas. Alguém apresentou uma queixa-crime contra mim, porque considera que o meu... Aquilo que eu faço é crime. E agora alguém me dá isto, porque considera que aquilo que eu faço... Porque considera que aquilo que eu faço, enfim, merece este bonito bibelô. Mas o meu medo é que estejam relacionados. Ou seja, que a mensagem disto seja, continua. Continua a fazer isso que te vai levar inevitavelmente à prisão. É aí que a gente te quer ver. Agradeço na mesma. Obrigado. Obrigado aos meus amigos e eu. Temos feito o programa em várias salas de espetáculo do país. Seria um prazer fazer também a partir da carregueira. Obrigado. 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 Obrigado.